Olá, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Hoje a gente encerra o nosso módulo, hoje a gente encerra a nossa matéria de legislação privada, né? E como eu havia dito, hoje será a nossa prova. Quem tiver atividades em atraso tem até sábado agora para postar todas, né? Para eu poder fechar o diário, fechar as notas. Como eu disse para vocês, meu interesse é muito maior em que vocês aprendam do que tenham nota. Nota não vale nada, nota é só um número, né? Que significa pouca coisa. Quando se pensa em aprendizado, em fazer as coisas, em aprender realmente, né? Então, nota para mim não tem grande valia. Nós vamos fazer a prova de noite, eu vou abrir ela às sete da noite e eu vou fechar ela às dez da noite, tá? Vocês vão encontrar tudo na internet? Vão. Vão, com certeza vão. Soludo, né? Hoje não tem mais nada que não se encontre na internet. No entanto, o que eu quero pedir para vocês? Que não busque a internet para isso, sabe? Que não vão atrás da internet para achar a prova. Não, não. Façam por vocês, façam vocês. Peguem vocês e façam vocês a prova. Do jeito que vocês acharem. Tenta. Por quê? Porque é esse que é o interesse. O interesse é que vocês aprendam. Nota é só um número. Então, eu quero saber se vocês realmente aprenderam. Até porque, depois, vocês podem voltar, revisar. Já que é um conteúdo que é pensado exclusivamente para o administrador. Aqui nós não vemos nada que foi fora daquilo que o administrador vai se utilizar no dia a dia. E vocês não se enganem, não. Utiliza muito mais, vocês imaginam, né? Então, a ideia foi trazer para vocês algo que seja muito útil na vida profissional de vocês. E eu gostaria que vocês aprendessem. E qual que é o meio que a gente faz para testar aprendizado? É na hora de uma avaliação, você sentar e fazer a avaliação. É uma boa. Tranquilo. Entendeu? E sem preocupar com nota. Gente, nota, a gente se vira. Dá 200 recuperação, dá trabalho. Nota, a gente se vira. Aprendizado, não. Não tem como a gente chegar e eu botar na cabeça de vocês. Gravar num chip todas as informações e colocar na cabeça de vocês. Não tem como. Então, eu queria que vocês fizessem a prova de coração, tá? Queria que vocês fizessem a prova numa boa. Queria que vocês fizessem a prova na maior tranquilidade do mundo. Nota, a gente vê depois. Tá bom? Nota, a gente resolve depois. Certinho? Na segunda-feira que vem, a gente inicia o módulo de legislação tributária. Talvez mais importante do que esse que nós vamos agora. Por quê? Porque hoje um grande administrador, com conhecimento de leis tributárias, com conhecimento da tributação, ele consegue dar um up na sua carreira, porque ele, além de administrador, ele pode virar planejador e tributário. Claro, eu não vou ensinar para vocês o mundo todo de tributário, até porque nós não temos tempo para isso. Seria necessário elaborar um minicurso, aí umas 30, 40 horas, para a gente pegar e debruçar sobre a lei tributária. E nesse debruçar sobre a lei tributária, a gente estudar pontos da lei, que são muito importantes, e estudar a fundo alguns mecanismos. O que eu vou tentar passar para vocês? Nós vamos começar com aulas sincronas, e se eu ver que as aulas não estão andando, eu gravo vídeos complementares às aulas sincronas. Por quê? Porque tem bastante coisa, e eu quero deixar vocês prontos para encarar qualquer desafio tributário de agora em diante. Tá bom? Essa que é a ideia. Isso vale a partir de segunda-feira. Para hoje, muita calma, muita paciência. Façam. Depois a gente vê. Tá bom? Forte abraço, galera. Valeu demais. Abração até segunda-feira ao vivo, hein? Segunda-feira estaremos juntos ao vivo. Forte abraço. Tchau.